Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hum, iniciei esse vídeo aqui, gente, super cheirosa. Eu tava aqui assistindo tudo, né? Aí eu resolvi aqui numa mulher que tem na rua de casa, que ela vende perfume, as coisas, ver o valor, gente, de perfume, essas coisas assim, sabe? O perfume do Divaldo acabou, ele tava espirrando lá o último restinho. E vocês sabem que eu amo presentear ele com perfume, né? Aí, eu sempre dou o Malbec pra ele, gente, que eu sei que é o que ele mais gosta. Malbec, Malbec, aí eu fui ali na mulher olhar, sabe? O que ela tinha de pronta entrega. Aí eu aproveitei e comprei o perfume dele pra dar de presente pra ele hoje, né? Dia dos namorados, namoridos. E já aproveitei e comprei um pra mim também, gente, que o meu tem menos de um dedo. O meu também já tá finalizando. Aí eu comprei perfume pra gente, vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi. Deixa eu apoiar vocês aqui. Assim. Gente, o dele, ó, peguei diferente dessa vez, gente. Peguei Eudora. Sabe, eu tava conversando com a mulher ali, ela perguntou se eu já tinha sentido o cheiro dos perfumes da Eudora e tudo, e eu falei que não. Aí ela falou assim, que é bem assim, é tipo a segunda linha da Boticário, né, gente? Eu não sabia disso. Aí eu peguei pro Divaldo, esse aqui, gente, me apaixonei no cheiro dele, maravilhoso. Aí eu peguei esse Clube 6 aqui, ó, acho que é isso. Voyage. Ó, esse aqui, vocês já sentiram o cheiro? Vocês já sentiu, gente? Me fala, eu amei. Eu acho que o cheiro desse é esse que tá aqui embaixo. Foi o primeiro que eu passei. Acho que é esse aqui. Muito bom, gente. Amei, amei, amei. Nossa, tem um outro dele, que é uma outra cor também, que passou aqui em cima, ó. Nossa, muito gostoso. Mas amei, gente. Então esse é o presente do meu marido. Aqui, ó. Vou amarrar aqui de novo. Muito cheiroso, gente. Me apaixonei. E vamos ver, né, se ele gosta, se ele sai um pouco dos Malbec, gente. Porque, olha, é um vício no Malbec que vocês não têm noção. Antigamente, há muitos anos atrás, era o coffee. Ele só usava o coffee, 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 coffee. Aí depois passou pro Malbec. Ele tá no Malbec, gente. Um pouquinho antes de eu ter a Maria, pra vocês terem ideia. É muito tempo. Agora comprei outro, né? Vamos ver se ele vai gostar. E, gente, o meu é da Eudora também. Que foi esse aqui, ó. Imense. Pensa no perfuminho que eu achei super cheiroso também. Muito gostoso. Imense o nome dele. Nossa, gostei demais. Vou abrir aqui já. Que é meu, né? Então já vamos abrir o meu. Muito cheiroso. E tava na promoção, gente. Aquele dele ali, eu amei. Tava R$100 na promoção hoje. Esse meu aqui tava R$130, alguma coisinha, se eu não me engano. R$129. Olha que lindo. Parece a embalagem do coffee. Um resto do branquinho que eu tinha ali ainda também. Ó. Ai, gente, achei muito cheiroso. Ai, gostoso. Gostei muito. Vocês já sentiram o cheiro desse também, gente? Me fale. Ai, muito gostoso. Diferencial um pouco, né? Só Boticário, Natura. É mais Boticário, gente. Que em casa é mais Boticário do que tudo. Eu tenho o resto do meu que eu tô usando, acho que é da Natura. O Essencial, que tá menos de um dedo, ele é da Natura, se eu não me engano. Aí eu tinha um da Boticário também, que é o Coffee Branquinho. E o Coffee Branquinho eu tinha dado pra ano. Ele tava na metade, mais ou menos. Acho que ele deve tá acabando. E o meu, que é o outro aí que eu acabei de falar pra vocês também. Tá menos de um dedo. Ai, gente, mas amei. Que delícia. O que foi isso? Presente pro meu marido, dia dos namorados, gente. E o meu pra mim mesma. O que foi isso? Ai, que delícia. Muito gostoso. Eu já vou lá buscar a Maria. E, gente, ela vende tudo ali. Natura, Boticário, sabe? Eudora, tudo, tudo, tudo. E ela, tipo assim, super me indicou, sabe? As coisinhas da Eudora, gente. E não tava fugindo muito, assim, de preço, sabe? Em vista um ou outro. Ela falou muito bem. E eu gostei bastante. Nossa, me apaixonei pelos perfumes. Aí ela me deu a moça grátis também nesse shampoo aqui, ó. Esse decocinho aqui pro cabelo, que é cauterização dos cios. Ela disse que é muito bom pra mim usar. Se eu gostar, acho que eu vou comprar, gente. Vamos ver. Ó, aí ela me deu isso aqui pra me testar. Tratamento pós-alizamento químico ou via fonte de calor. Olha, pra mim mesma. Saindo pra buscar ela, começa a chover. Ai, amado. Vai tá bom, né, gente? Glória a Deus pela chuva. Só peça a Deus que na horinha de pegar ela lá não esteja muito forte, né? Porque senão é ruim pra gente vir num guarda-chuva só. Glória a Deus pela chuva, tá? Vamos precisando. Dona Marica. Dona Marica. O tempo tá virando, gente. Vamos dar, Maria. Antes que vai pegar uma chuva forte. Um guarda-chuva só não vem essas duas, não. Aí eu não aguento carregar ela no colo. Ela é pequenininha, tem que baixar a guarda-chuva. Imagina, gente. Toma, meu amor da minha vida. Eu tinha uma coisinha. Toma, mãe. A minha vida é sua coisinha. E tá sem perfuminho, gente. Olha, não espirra meu perfume, tá, filha? Cadê o Malbec? Que Malbec, que é? É, é da mesma linha, tá, filha? Que todinho, mãe. É puxando, meu filho. Não tem bravo de espirrar. Cadê, velho? Não tem? Como não, viu? Ah, tá me enganando. Ah, você vai espirrar, não tomar banho? Espirra lá em cima, no pescoço. Eu usei esse aqui, já. Claro que não, não lembro. Já usei. Quem te deu, eu? Não, eu usei só as moçinhas. Nem tô sentindo ainda. Ai, que delícia. Perguntei da dor de cabeça, do jeito que é. Posso fazer a maçã da dor? Pessoal. Você vai me dar! Ah, gente, será que eu consigo gravar um vídeo sério aqui um dia? Ei, pai, Jão, será que eu consigo? Será que eu consigo? Consigo. Você deixou a menina sair ágil, ó, de susto. Não fiz nada, ó. Gente, e o presente, né, que eu dei pro meu amor, na minha vida? Você gostou, meu bebê? Cheiroso. Mais forte que o Malbec, né? Sim. Gente, também recebi um presente, me perdoem, esqueci de mostrar pra vocês. Isso mesmo. Eu tava, o meu celular tava carregando, nós lá assistindo, entertido, e eu esqueci de mostrar, gente. Meu amor me deu uma coisa que eu amo. Não, um dique lá. Não, um dique lá. Ele me deu, aí a gente usou nisso. A gente comeu pizza. Uma pizza doce e uma pizza salgada. Foi nossa janta hoje. Eu dividi aí pra vocês, você não achou que você queria. Eu andei hoje, gente, andei, 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 não achei que eu queria. Aí o Divaldo, ai, que fome, que não sei o que, né, jogando os indiretos. Ah, eu? Aí a gente comeu pizza, gente. Uma de frango com cheddar e uma de Kit Kat. Foi nossa janta hoje. Então foi isso, gente, de dos namorados. Vocês viram aí, né, os perfumes que eu comprei pra mim e pra ele. E ainda tivemos janta pizza. Agora eu vou lá colocar umas copas pra lavar, porque a minha máquina aqui, a água, fica muito mais forte à noite. O Divaldo tem que abrir lá a mangueira pra mim. Eu não consegui abrir do tamanho que caiba na torneira. Você viu aquela torneira lá grande? Eu acho que eu quero ver. Aí você... Não, daí depois você arruma pra mim. Agora eu vou pôr pra lavar, porque a água é forte, gente. Aí eu vou colocar uns jeans aqui pra lavar durante a noite. Aí depois o Divaldo vai arrumar ali pra mim. Olha só pra vocês verem como é. Bem largo a boca dessa torneira. Aí eu não consegui colocar. Então, gente, esse dia dos namorados rendeu, viu? Teve presente de ambos os lados. Vocês lembram que eu sempre falei, né, que eu sou muito de presentear. Muito, muito, muito. Mas meu marido, gente, é mais cegadinho, tá, gente? É um ótimo marido, uma pessoa maravilhosa na minha vida. Olha lá a carinha dele. Mas ele não é muito de estar presenteando, não. Mas esse ano... Deu certo, gente. Então deixa eu colocar aqui minha roupa pra lavar, né? Dormir, descansar. Amanhã cedo eu vou sair. O Caio vai me levar lá na Irmã Shirley, eu e a Maria, pra fazer a prova do vestido, né, gente? Que sábado já é o casamento. Amanhã também, à noite, lá na... Acho que vai ser na capela mesmo, onde vai ser o casamento, gente. Vai ter o ensaio, né, dos noivinhos, tudo certinho. Daí a gente vai lá à noite, né? O Pedro, a Manu, todos vão estar lá, né, gente? Pra ensaiava nesse, tudo aí. Vou gravar pra vocês também. E é isso, gente. Por hoje foi isso. Até amanhã, se Deus quiser. Cheio de coisas no dia. Bom dia, gente. Aqui no carro com esses madames, Caio e Matheus. Damos. Damos, né? Não é madame. Nossa, que nada a ver, gente. Damos. Aí, tipo, ah, pra você tinha combinado com o Caio de sair, né? Aí tá, Caio tava mexendo no celular, o celular caiu, dormiu de novo. Vai lá, gente, ver o vestido da Maria, eu toda, toda esperando a hora, né, que não sei o que, mexendo, dormi de novo. Meu Deus do céu, gente, só eu mesmo. Não sei se tem fim, maravilhoso. Pois é, olha esse tempo lindo, gente, pra semana do casamento, né? Tô com sono. Mas é só pra deixar. Que coisa linda. Só pra deixar apreensível, né? Só pra dar mais adrenalina. Só pra dar mais adrenalina. Porque pra sábado tá marcando o sol, vamos ver. Deus abençoe que sim, né? Deus quiser. Tá com sono, noiva? Noivinha. Tá no olho? Não é boneca, não, Maria. É bonequinho. É bonequinho. É coroa da boneca. Só esse, mas Shirley. Agora, menina. Eu vou te vestir rodado, gente. Eu vou te vestir bem rodado. Meu Deus do céu, coitado. Não vai conseguir nem andar. Eu quero bolão, assim. Que exagero, filho. Você acha? Que feio. Não. É exagerado. Pode ser rodado, mas não... Ele quer que a pessoa vire uma nave. Tem uma aqui que eu quero corvar, né? O que você tá achando do comprimento? O comprimento tá bom. Tá bom. Aqui atrás é mais comprido. É, não. Sim, queria arrastar. Não, é. Não, ao menos não vai... Acho que é isso mesmo, não chega. Certo, Maria? O que você tá brincando aqui? Tá brincando? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito lindo. Maria, por que você tá rodando? Agora anda, Pedro. Você vai andar normal? Não, anda. Anda normal. Acho que eu vou tirar essa fita e pôr elástico. Ui, filho. Eu acho que ela não aperta. Daí não aperta. O elástico é lindo. É a fita que fica dura. Vai, anda, filho. Anda, filho. Anda, vê. Olha lá. Ela vai andar normal. Olha que aqui, ela tá tensa. Mas na hora que ela for vir, olha lá. Uhum. Tá bom. Agora ficou mais essas mulheres pretas. Agora ficou mais bonzão. Uau. Não faz assim. Você tem que andar reto, assim. Normal. Olha lá. Aí, ó. Se ela faz assim, é um vestido... É, abaixo. Tem que levantar o corpo, Maria. Tem que levantar o corpo erguidinho. Pode passar a linha assim. Aqui é que faça uma barra ergue mais. Vai lá na frente, Maria. Gente. Não acredito nisso. Vira. Vira, Gui. É, ele tem outro. Acho que é aquele dia que nós provamos, que tava pequeno. Sim. Ela tá andando de boa agora. Vai lá ver no espelho pra você ver. Vai lá no espelho pra você olhar. Não precisa, não. Depois é caos. Nossa, que lindo. Eu gosto de rodar. Mas o bagulho... O moderno tá assim, né? Já tá mais... Tá tirando até os saiotes, né? Sim, só fluir. Tem que casar logo, Jesus. Você não mandou nem saiote na época. Vai lá de novo, não vai? Teve uma moça que ia lá. Vestiu esse vestido aqui, e depois você mostra... Bota, cara. Deixa eu mostrar aí. Eu amei o corpo daqui, mas... Tá mais confortável, Maria? Uhum. Não sei, fica em pé aqui. Não sei, fica em pé aqui na frente, não, né? Vira. Olha a carinha, mas ela não pôde saiote. Chegamos em casa, pessoal. Primeiro dos compromissos de hoje, finalizado com sucesso. E essa daminha aqui, essa madame, trocou de vestido, gente. Vocês viram? A gente tava olhando uns outros vestidos que tinha lá. O dia que a gente foi, não tava lá, sabe? E hoje tava. Daí o Caio quis provar aquele lá nela. E ela amou, gente. Ela amou. E eu gostei muito mais do outro. Mas o outro, gente, ficou um pouquinho grandinho nela, mas faria a barra. Mas sabe qual é o caso? Que o outro vestido é mais pesado. E a Maria gostou mais do modelo daquele, das florzinhas na saia, no comprimento, sabe? Gostou da leveza dele, que é mais leve. Aí, pensando no bem-estar de quem vai usar também, né, gente? E amou o vestido, daí a gente trocou. Aí vai ser aquele último que vocês viram ela vestida, que vai ser agora. Eu tinha gostado mais do outro, né? Confesso a vocês que eu me apaixonei no outro. Assim, sim, maneiro. Eu sou mais minimalista, sabe, gente? Mas vai ser esse último aí, que também é lindo, né? É lindo e maravilhoso também. Mas eu preferia o outro. E aí, Maria, gostou do seu vestido? Gostei! Pessoal, deixa eu mostrar aqui o almoço pra vocês hoje, ó. Aqui, gente, no Arfai, eu tô fazendo linguiça com batatinha. Ó, linguiça frita com batata. Aí aqui, gente, cozinhei um arroz na pressão. Aqui eu vou esquentar só um pouquinho de feijão, porque eu acredito que vai ser só o de volta que vai comer. Porque eu tô fazendo uma sopa aqui, gente, ó. Aí nessa sopa eu coloquei... É... Tô fazendo com o restante do frango que eu fiz ontem no almoço. Aí tem ontem... Usei o frango, o molho do frango, né? Aí coloquei cenoura, inhame, batatinha, uns pedacinhos de mandioca e os temperinhos, assim, gente. Sabe, sal, alguns temperos ali, algumas coisinhas. Aí tô cozinhando, ó, o macarrão, falei pra vocês, né? Vai ficar uma sopa gostosinha, porque... Tá pra vocês, esse clima pede, né? Uma sopa, ó. Tá chovendo ainda, friozinho. Então nada melhor que uma sopinha. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, porque eu coloquei ali pra esquentar, pra dar tempo de cozinhar bem cozidinha as coisas, né? E vai ser esse, gente, nosso almoço hoje. O futebol eu tô fazendo, né? O arroz, o feijão, a linguiça aqui, a batatinha, porque... Cês sabem, né? Ele come sopa, mas assim... Só se for a noite, né, gente? Na principal refeição. Pra ele não é almoço. Nem sustenta, né? Pra quem trabalha, assim, muito comer só a sopa. Queria dizer que, embora eu rejeite toda a ideia de corte do baile como uma construção antiquada e heteronormativa, se eu não achasse, votaria em você. Se eu voto pra quê? Aí, coelho, cara, que sábado à noite, hein? Voltei aqui, pessoal. Gente, agora já são 4h14 e as meninas não foram pra escola. Muita, muita chuva por aqui, gente. Ia ser complicado pra ir, complicado pra voltar. Então, elas estão em casa. Nossa, tá o dia todo, assim, de chuva. Aí nós tava lá, assistindo algumas coisas, né? Deitadas no sofá. Daí, agora, porque eu e a Ana levantou, a Ana foi lavar a louça, ajeitar a cozinha do almoço. Eu fui lá fora estender roupa, coloquei mais roupa pra lavar. Dei uma varrida lá na lavanderia. Troquei as roupas de cama da minha cama. Vou dar uma varrida aqui dentro agora também, gente. Dando umas ajeitadinhas, sabe? Mais o básico do básico mesmo nesse tempinho de chuva, né? Aí, já, já, vou tomar um banho, dar um banho na Maria também, que a noite a gente tem um ensaio, né? Lá na capela. O Caio veio aqui já hoje, né? Tava ali conversando. Ele fez um poque aqui de blogueira em mim. Mas tá tudo espatifado já o cabelo. É, e é isso, pessoal, né? Vou continuar ajeitando umas coisas aqui. Meu celular tá carregando. Vou assistir alguma coisinha ainda. Depois, tomar banho todo mundo, né? Se arrumar, só pro Divaldo chegar, daí, tomar um banho, se arrumar pra gente poder ir lá. Daí, depois eu mostro mais pra vocês. Pessoal, voltei aqui. Já estou arrumada pra poder ir lá no ensaio, né? Vocês estão ouvindo? O carro não quer pegar. E acho que não vai pegar, gente. Parece que a bateria tá esgotou do Divaldo tentando fazer ele pegar. Ele falou que o frio demora a pegar, né? Mas eu não sei se é por causa do frio. O Divaldo disse que acho que é porque molhou alguma coisa ali. Não sei, gente. Agora tem que ver o que eu faço. Que, pelo jeito, não vai dar pra ir com ele. Ó, nem tá dando sinal mais pra ligar agora. Então, tem que falar com eles, né? Vou ver o que fazemos. É, pessoal, o carro não pegou, não vamos, né? A gente tem que saber que em tudo Deus tem um propósito. Então, não era pra gente ter ido. Agora, bora desarrumar. Com a Maria, dá pra ficar do jeito que tá. Aí, eu tô mais com roupicinho de sair mesmo, que pega pelo, sabe? E o resto da galera se desarrumar. Ai, gente, não pegou o carro. É, acho que eu já falei pra vocês, né? Se eu não falei, eu vou falar de novo. No início, a gente achou que não tava pegando por causa do frio. Que no frio, o carro álcool é difícil mesmo, né? Mas depois o Divaldo percebeu que não era isso. Foi o carro, alguma coisa que molhou lá na frente. Daí, ele não pegou. É, o capô meio aberto, ficou meio que embaixo daquele... Vocês sabem que é aquele capô erguia uma vez, né? Daí, ele não fecha 100%, ele é amarrado. Daí, entrou alguma água, alguma coisa lá, né? E estraiu. E tava em badagoteira e molhou alguma coisa lá. Daí, o carro não quis pegar. O capô é seguro, gente. É bem fechadinho, bem amarradinho em tudo. Mas ele fica com uma leve... Não é verguidinho, assim, o negocinho, sabe? Daí, entra água mais fácil. Daí, acho que molhou alguma coisa que não devia. Mas é isso, né? Então, bora trocar de roupa e se esquentar no sofá. Se tiver alguma coisa. Daí, no dia do casamento, a gente vai um pouco mais cedo, né? Alguma coisa. Daí, a Maria dá uma ensaiadinha lá e tá bom. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Baixar o aplicativo Uber, essas coisas. Pra me aprender. Pedir, gente. Mexer. Eu nunca... Nunca mexi com isso. Tem que tomar vergonha agora, depois dessa. E aprender. Vai desarrumar a menina. Ai, Rippa. Não falou nada. Dá uma raiva, né? Quando a gente se arruma, vai pra algum lugar e não dá certo. Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim